Ele abandonou seu país em busca de liberdade. E nos Estados Unidos vai viver perigosas aventuras. Procurado por um crime que não cometeu, ele tem de fugir para provar sua inocência. Dragões de Sangue. Amanhã, 4 da tarde. E a minha vida foi muito sacrificada. Eu sobrevivi porque Deus é Pai. Desculpa, eu fiquei emocionada. Nunca tive a oportunidade de ter, quase nada. Raimunda Cavalcante de Sergipe estava em dia com o carnê de mercadorias do Baú. E aí eu fiquei naquela torcida, só o velho dizia assim, ela ganhou duas casas. Compre o carnê de mercadorias do Baú, pague em dia as mensalidades e comece a torcer. Com a ajuda de Deus e do Baú, ganhei duas casas. O próximo ganhador pode ser você. Por favor, eu quero líquida. 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 Pondicilina liquida a irritação da garganta enquanto refresca o hálito, gostosa e com dupla ação. Pondicilina. Esta fala mais alto. Meu bambino louro. No Domingo Legal tem o concurso da garota mais tchan do Brasil. A vencedora leva pra casa um vale o zero quilômetro e ainda vira capa de revista masculina. A garota mais tchan do Brasil é só no Domingo Legal. Você que se interessou, mande uma foto recente de corpo inteiro para a caixa postal 68 USBT de Jaú. E aguarde, você pode ser a garota mais tchan do Brasil. Domingo Legal. Oferecimento Bombril. Bom de cozinha, bom de copa. Só Bombril. Amor, meu amor, vencedor da vida, graça mais querida, sorte de quem tem. Amor, meu amor, é felicidade e a necessidade. Tazum, dá sabor, cora os alimentos. Tazum, quem ama, usa. Tazum, quem ama, usa. Amor, meu amor, vencedor da vida, graça mais querida, graça mais querida, عنêu. Tchau, senhor.